Alerta! Grupo ativador localizado! Abate! Abate! Pode pra levar, Noob! Abate! Abate! Maior pontuação do... Isso sim! Abate do... Abate do... Abate do... Abate do... Abate do... Abate do... Habilidade Suprema pronta! Abra um fogo! Solta batida! Abate do... Não explodindo! Não explodindo! Vai explodir! Não! 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 Vamos! Escolar! Não! Abate! 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 Reposiciona! Não! 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 Abate! Abate! Esse é o caminho natural de poderes... Não! Não! A luta ainda não terminou! Abra um fogo! Abate... Abate! Abate! 돌 เ�ada a outro cabelo! Corte seu Pedro! Abate duplo. Abate triplo. Tempo extra. Abate duplo. Abate triplo. Escutivo. A grabé duplo. Abate duplo. Abate duplo. Abate duplo. Abate duplo. Abate duplo. Estúpida. Abate duplo. Apenas. Abate duplo. Esta é a minha vontade. Tchau, tchau.